Chora que você foi, vem um dia só me fez chorar Chora que você foi, vem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de amor, que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de amor, que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele a um pouco A recordação vai estar com ele a um pouco Dança-se ao mar, clavarei no olhar, o amor vai se perder encontrar Lá pra onde estarei, ao lembrar de amor, que um dia não instante doerei A recordação vai estar com ele a um pouco A recordação vai estar com ele a um pouco